Semana das paletas Mia todo dia, hoje nós temos make com essa paleta que todo mundo adora, a Red Diamond. Eu espero muito que vocês gostem, é a inspiração pro Natal. Eu adorei fazer, tinha tempo que eu não usava essa paleta. Me conta se você gosta dessa paleta, o que você acha dela, se você gostou da make, já deixa o like, se você gostar, compartilha se possível e vamos começar. Tô achando essa luz maravilhosa. Bom, cabelinho preso porque eu finalizei e preciso esperar de secar um pouco, desculpa. Vou começar com a Bruma da Fina Severina, Bruma de Vitamina C, que tem muito tempo que eu não uso e eu gostei, da primeira vez que eu usei. Ai, o cheiro é muito bom de frutinha cítrica. Enquanto seca, vou passar, adivinha, Filler Primer de Mari Saad. Inclusive, meu lábio tá machucadinho aqui, ele ajuda muito esse produto a restaurar. E vou passar o Lip Tilly da Fran. Babado, maravilhoso, super hidrata e é o único que eu acho que realmente aumenta os lábios. É claro que é uma ação que dura algum tempo, tá? Não fica muito tempo, não. Ele realmente formiga bastante. Quem é mais sensível a dor, não indica esse produto. Bom, continuando a hidratação do rostinho, vou usar o Stay Fix da Ruby Rose, esse aqui. Que tem ácido hialurônico e aloe vera. Eu acho a aloe vera incrível pra pele e pro cabelo. Minha pele gosta muito. Ai, o cheirinho é muito bom desse perfume, desse fixe. Ele tem um cheirinho levemente doce no final, mas que lembra uma coisa de limpeza, assim. Porque é da lavanda, né? Mas ele é também doce, tem um docinho, assim. E deixa a pele com aquele colentinho do ácido hialurônico, que eu adoro. Abaixo dos olhos eu vou usar o Hipogloss Transparente. Tem sido o meu novo vício. Eu tenho usado bastante. Ele é assim, ó. Mas ele fica totalmente transparente no rosto. Apesar de... Do aspecto da... Da consistência dele ser exatamente igual ao Hipogloss Tradicional. Esse vídeo, gente, quase não vai ter edição. Vai ser um vídeo bem realzão. Porque eu tô gravando hoje no mesmo dia que tá saindo esse vídeo. Hoje, domingo. E eu tô sem tempo. Continuando a hidratação do rosto. Acho que eu preciso de alguma mais... Alguma hidrataçãozinha a mais. Vou usar o Concentrado Revitalizante de Natura Cronos. Que é um olhinho bem fininho. Passa pouco. Porque eu não vou poder ficar esperando pra absorver, não. Mas, por favor. Sempre deixem absorver direitinho esses produtos, tá? De base, eu vou usar a base da Avon Ultramatte. Essa aqui, que é a embalagem antiga. Minha cor é a avelã. Vou misturá-la com o meu BB Cream da L'Oreal, que eu amo. Esse tom é o escuro. Acho que vai ficar ainda um pouquinho claro, talvez. Tem tempo que eu não uso. Eu amo esse BB Cream. Essa base da Avon é boa. É uma base boa. Nossa, e é bem líquida também. Nem lembrava que era tão líquida, olha. Os dois são bem líquidos. Vou espalhar aqui. Nas mãos mesmo. E vou vir distribuindo no rosto. Espalhar com o meu pincel Kabuki. Esse é da Macrylan, que eu sempre uso, a A03. Com o óleo, a base desliza numa facilidade no rosto. Incrível. Eu adoro olhinho na preparação de pele. Vocês gostam também. Eu sei que quem tem pele oleosa, muitas vezes, não gosta, né? O que eu entendo, assim. A minha pele é bem normal. Eu tenho pouca oleosidade só na zona T. Então, eu gosto bastante desse efeito. Bem glow, assim, radiante. Acho que a cor está ok. Nossa, e ficou linda essa mistura. Eu amei essa textura. De corretivo, eu vou usar a misturinha que eu gostei bastante da última vez que eu usei. Almondi da Lamousse Nath Capelo, com a cor banana da Maquie. Porque um está muito escuro, o outro está muito claro. Então, eu vou misturar um pouquinho dos dois. Olha, esse tom assim. Esse mais escuro é o da Nath. Vou pegar primeiro o mais escuro. Vou colocar aqui no potinho da Maquie. Ó, vem um pouquinho mais do da Maquie, aí já iluminou. Aqui eu já deixei mais o tom, ó, da minha pele. Aí é mais fácil de camuflar o tom da minha olheira, que é super arrocheado e bem intenso, né? Vou usar como primer. Esses corretivos tipo camuflagem são excelentes como primer, gente. Principalmente se você precisa que essa make dure horas e horas. Que não é meu caso hoje. Eu vou tirar depois de terminar aqui. Provavelmente. Mas fica a dica. Esse pincelzinho maravilhoso é o A31, também da Macrylan. Nossa, já sumiu total as olheiras, né? Vou selar aqui abaixo dos olhos com pó retoque nunca mais. Pó banana da RK By Kiss, o compacto. Esse é um pó bem fininho. É um tom banana bem sutil. Então, quem tem medo, assim, de pó banana, procura um pó banana que não seja muito amarelo. Eu recomendo bastante esse pó. Ele matifica muito bem. Quem tem pele oleosa vai amar. E ele é bem fininho. Ele não deixa o acabamento, um aspecto pesado na pele, não. Mas, eu uso pouco, tá? Tirei aqui o excesso. A marcação. E venho usando pouco. Aliás, eu vou selar até um pouco aqui abaixo. Porque eu vou usar uma paleta e eu não sei, não lembro se... Eu acho que as sombras são um pouco esfarelentas. Pronto. Vamos começar com a paleta queridinha, Red Diamond. E o que que eu vou começar fazendo? Como eu disse que eu quero uma make proposta para Natal, eu vou começar com um tom, provavelmente, de transição. Vou começar com esse tom. Aqui, ó. Peach. Esse tomzinho aqui. Pincelzinho, gama 05 da Levangir. Tirar a marcação. O pincel tá sujo. Limpei. E vou esfumar aqui por cima, ó. Acima do meu côncavo. Eu acho esse tom lindo. Ele tá bem usadinho, como vocês podem ver. Que eu sempre uso. É um tomzinho lindo de transição. Agora, eu vou pegar esse pincel aqui da Seven Colors, que é o Y14. E vou pegar o tom amaranto. Aliás, eu vi nesse tom aqui, ó. Red de uma vez. Esse tom aqui, Red. Não. Red. Esse aqui. Amaranto é um vermelho também. Esse Red é cintilante. Nossa, bem vermelho. Eu acho que eu nunca usei esse Red. É a primeira vez. Bem vermelho. Não esperava. Chocada. Super vermelho. Meu Deus. E vou pegar um pincelzinho menor. Vou pegar esse aqui, ó. Da Dime Cup. Que é o 125. Vou vir no tomzinho nude. Que é um tom frio. Mas é um bom tom de transição. Vou vir aqui. Porque eu acho que vai transicionar melhor do que o pitch. Pra esse tom de vermelho. É. Realmente, esse aqui ficou melhor. Eu adoro também esse tom nude. Ele tá bem gasto. Porque ele é ótimo como tom de transição. Vou voltar aqui com o pincel desse tom Red. E não vou fazer nada de complicado. Vou vir já num dourado. Né? Pra vibes Natal. Vou vir aqui, ó. No Golden. Eu usei esse aqui, ó. O nude. Agora eu vou usar o Golden. Com os dedos. Porque essas sombras funcionam melhor com os dedos. Olha. E ela é o quê? Super pigmentada. E super bonita. É um dourado, assim, verdadeiro. É o dourado mesmo, sabe? Não é neutro. Não é mais fechado. Ele é bem douradinho mesmo. E eu quero escurecer um pouquinho esse olho. E eu vou vir com esse tom aqui, ó. Coffee. Que é um marrom bem intenso. Neutro. Frio, na verdade. Esse pincel tá muito grande. Tô dando batidinhas bem levemente. Porque eu quero que o vermelho continue. Se não, cadê o meu Natal? Vou limpar esse pincel. E vou pegar mais o Red novamente. E vou vir aqui, ó. Na borda. Que eu quero esse vermelho aqui presente. Porque Jingle Bells, Jingle Bells. Woo, 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 woo. Vocês gostam do Natal? Muito. Me conta. Qual a relação de vocês com o Natal? Vou pegar um pincel assim, lápis. Eu acho que é um pincel lápis mais fofinho. Vou vir no coffee novamente. E vou voltar com um pouquinho do Golden. Aqui. Vou subir mais com essa sombra dourada. Porque quase não tá aparecendo. Nossa, a sombra dourada é linda. Vou vir com um tom mais claro. Eu queria um dourado mais claro, mas não tem. Todos são frios. Eu acho que talvez esse é o tom que é chamado Champagne. Vou vir com esse dourado. Não, vou vir com esse dourado. Vou pegar um pincel. Deixa eu depositar. Assim. Vou vir nesse Golden. Essa fórmula é aquela super brilho da Eudora. Eu acho que... Não sei se nessa paleta o nome dela é super brilho, mas... Eu lembro que em alguma das paletas o nome dela é super brilho. Que é aquela sombra mais... Que marca mais. Que apesar de belíssima, eu não sou muito fã. Porque marca demais. Minha pálpebra. Mas... É isso. Que a gente vai tá tendo hoje. Vou voltar com o pincel pequenininho com cofre. Não vou pegar mais. Aliás, vou sim. Pra subir um pouquinho mais aqui, ó. Que não tá aparecendo. Não vou pegar mais aqui. Vou fazer do outro lado e vou. Passei o lápis preto na linha d'água e passei a sombra dourada aqui embaixo. Que não ficou aparecendo muito, mas vai ficar assim. Vou pegar esse pincel bem pequenininho pra passar a sombra dourada do outro lado. Como que vocês passam sombra dourada pra ela dar certo, gente? Vou colocar aqui um fixo, uma bruma. Essa é da Eudora. Pode ser qualquer uma. Mas não sei. Tentei com outros e não deu certo. Outros pincéis. Já vi algumas makes assim, de algumas youtubers, e fica tão lindo. Mas eu não consigo colocar. Olha, vem assim. Mas não sei. Parece que ela some aqui, debaixo do meu olho. Meu olho já tá super irritado, porque o meu olho irrita por qualquer coisa. Vou dar um acabamento com um pincel bem pequenininho. Vou pegar um nude e tentar dar um acabamento aqui, ó. Vou fazer a sobrancelha e volto. Ah, e vou trazer essa sombra também aqui bem pro cantinho do olho. Pra iluminar esse centro aqui. E vou fazer a sobrancelha. E vou vir com um pouquinho desse iluminador da paleta chamado Cristal, que é um bem clarinho. E vou colocar aqui. Exagerei? Exagerei. Vou vir esfumando depois. Vou pegar um pincel. Dá uma limpadinha ali. E com o pincel de corretivo, eu vou vir aqui, ó. De contorno, eu vou usar essa paleta aqui, ó. Da Vult, com a Rica de Marré. Pincelzinho da Seven Colors. Esse tom aqui. Que é o contorno, acho que, mais frio que eu tenho. Eu adoro essa paletinha. É uma pena que tenha sido edição limitada. Porque ela é ótima, ótima. E foi muito barata. Ela esfuma super bem. Tem uma pigmentação ótima. Não é, sabe? Aquele porradão de pigmentação. Então, ela é muito fácil de trabalhar. Você não precisa ter medo de usar. Pro contorno do nariz fica excelente também. Porque ela não é laranja. Inclusive, vou pegar meu pincelzinho pequeno e fazer um contorninho no nariz. Esse aqui, ó. Fofinho, mas mais flat. Eu venho reto aqui, ó. Pego na parte que eu quero afinar. E subo bem retinho. Aqui na pontinha também. Eu escureço um pouquinho. E aqui no arco do cupido. Aqui nos lábios. Pro lábio fica mais proeminente, mais saltadinho. Eu adoro essa técnica. Claro que isso é bem opcional, né, gente? Vocês sabem, não preciso nem dizer. De bronzer, eu vou usar um que eu esqueci. E tem tempo dele, que é esse dessa paleta da Essence. E eu gostei muito dele. Então, resolvi pegar pra usar. Usar esse tom aqui. É um tom com fundo mais alaranjado, mais quente. Que não é muito a minha preferência. Apesar de quase todos os bronzes serem mais laranja. Mas esse aqui tem um pouco mais de amarelo também. Então, eu não acho que fica tão bonito pro meu tom de pele, sabe? Mas é um produto de excelente qualidade. Se você gosta de um bronze mais quente. Se você tá procurando algo assim, mais quente. Às vezes a sua pele é até quente, mais pra amarelado assim, do que pro laranja. Eu acho que esse bronze é bem legal. Pode te atender. De blush. Eu acho que eu vou usar o da Fran, que tem muito tempo que eu não uso. Vou pegar esse cremoso. Com esse pincel aqui. Que é esse tom aqui, ó. Tão bem quente. Bem de verão. Tem uma textura incrível. Eu adoro os produtos da Fran. Eu acho incrível isso. Olha que lindo. Nossa. Que tom lindo. E como espuma bem. Que fórmula incrível. É da M Boom, né? A mesma que produz as makes da Karen Bachini, inclusive. Por cima eu vou usar um pouquinho desse tom aqui do bronze. Esse tom brilhoso. Que eu costumo usar como iluminador, inclusive. Porque é Natal. Natal pede um brilhinho a mais, né? De iluminador, vou usar uma própria paleta. É Diamond. Tem iluminadores bem bonitos. Esses daqui. Vou usar esse tom aqui, ó. Diamond. A textura é bem bonita. Esses iluminadores bem fininho. Olha, não tem partícula de brilho. Ele tem um fundo de cor, mas não é muito sólido, não. Ele tem uma certa transparência, então, ele se adapta bem a tons. E ele tem muitos tons. Esse tom bem intenso aqui, o bronze, vai dar pra pele preta. Deve ficar lindíssimo. Deve ficar lindíssimo. Deve ficar lindíssimo. De batom. Deixa eu passar máscara de cílios, né? Vou usar a Legendary Extension. Claro que mereci aqui um cílio postiço. Mas eu vou colocar... Eu vou passar máscara. Porque eu sei que tem muita gente que vai passar o Natal em casa. Acho que também não vai colocar cílios postiços, né? E eu quero mostrar bem esse olho. Então, eu vou passar só a máscara. Bom, como é Natal, eu não quero botar um batom vermelho, que eu já acho que o olho já tá bastante dramático. Vou colocar um gloss. Esse aqui é da Vizela, da linha Crush. É o In Love e o tom dele é o Coração. Eu adoro a fórmula desses glosses da Vizela. Se você não conhece, vá conhecer. Tem um cheiro incrível de babaloo. De tutti-frutti. Ele é bem pigmentado. Como vocês podem ver. Você consegue dosar. Ele deixa a textura da boca bem linda. Bom, gente. Infelizmente, o cabelo não vou poder finalizar se nesse vídeo não sai hoje. Sorry. Mas a make ficou assim. Me digam aí o que vocês acharam. Eu amei demais. Estava com muita saudade dessa paleta. Lembrei dela por causa da semana das paletas. Então, me diz aí se você tem essa paleta. O que você acha dela. Muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Compartilha.